Cadê você? Eu não me inseguro, esse baby blues tá osso, tá duro O povo diz no meu lado, bebê nasceu, tá tudo bem, tem nada errado Sofre sem motivo e esse choro vem tá ao lado Tão querendo eu me chapar de remédio controlado Deixa eu chorar e sai daqui O puerpério passa e eu vou rir Eu virei mãe, que coisa doida A vida muda de uma hora pra outra E os homens que foram embora Me deixaram insensível e agora Às vezes pareço uma louca, louca, louca Quero sair e não tenho roupa, roupa, roupa Eu sei que isso passa, tô de boa, boa, boa Mas até lá eu choro à toa, boa, boa Cadê eu mesma que tava aqui? Meu peito parece que vai explodir Barriga, moleca e cara de panda E agora eu expiro e faço xixi E os palpites brotando do chão Refluxo, cólica, seu leite é bom Tô me ajeitando pra dar de mamar Foi bom ter apoio pra me preparar Sei que essa fase é tensa E vou passando é que faz toda a diferença O bebê tá saudável e é isso que importa Essa fofura nesse caos é a minha recompensa Logo eu vou me reencontrar Tomara que não demore chegar O corpo e a cabeça mudam O casamento vira uma bagunça As noites ficam mal dormidas Pelo menos eu compenso na comida Fica de boa, não tô louca, louca, louca Eu choro, mas eu também tô rindo À toa, toa, toa É difícil, mas tô de boa Boa, boa, boa Logo que tudo isso passa o tempo Boa, boa, boa Nunca não Boa, boa